Não sabe lomber esse grilo, vai pro saco, saco Ei filha, como tu faz tua goza, coisa séria, cara Mas se tu chamar num zap, tem umas manhas, manhas Vai dizer o que eu trouxe pra gozar, se eu não gozar, quero seu dinheiro, tá Esses cara que me tem segura, sabe de chupar, pode abaixar o meu ambiente, eu vou arrastar Vem devagar, vem devagar, você se é mulher da pele, não quer me digitar Me dá o teu dinheiro, ou você faz gozar, se eu não gozar, se eu não gozar, quero seu dinheiro Não sei o que eu trouxe, eu não tô nem me digitar, mas esse tesão me consome Estudar na tua mente, sou sujeito homem, cabe o meu brilhão e me torna o seu nome Este dia sábado, eu tô com fome, não quero nada, pra depois passar fome Eu vou te motivar, se eu vou jarar, pra ele vai te apagar, só cara eu vou atirar Tu se mostra fraco, ei, tu só tem pitou, ei Eu tenho buceta e rimo melhor do que você Tá o livro pra treta que envolve minhas letras, ei É que tu e pessoa de mamarinha, você tá rei Se eu jogar álcool no meu caderno, eu causo um pão de pé As demais tão folha e tu, ó, enxupando Se acha tão brabona e tomou tiro no peito Minhas gemas te amassam, acenalte, causa-me Ache a ave, eu estou, pode até ser modelo Sem mensagem, na humildade, você tá que nem eu Beleza, rara que nem eu traço o cabelo Que nem eu sofri racismo, que nem eu É gostosa que nem eu, mas a melhor sou eu A melhor sou eu